Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 a 14, continuamos aí na nossa série de estudos no livro de Efésios, está acabando, quase lá, esse é o décimo sermão, o plano é para 15, então falta só mais 5, está acabando, quase lá, então Efésios 5, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por tudo que tem acontecido nesse culto até agora, porque é exatamente por isso que estamos aqui, para louvar e bem dizer o Seu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelos irmãos, pelas irmãs, pelos amigos, convidados que estão aqui, Senhor Deus, por aqueles que nos assistem também online, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, e que a Tua Palavra possa mais uma vez nos exortar e gerar transformação, Senhor Deus. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a realmente refletir naquilo que será dito hoje, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo possa gerar transformação nas nossas vidas, Pai. É no Teu nome, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, antes de começar, antes de eu começar a falar, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo comigo. Prestem bem atenção nesse vídeo, tá bom? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Pode colocar lá, por favor. É... 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 Don't know how to talk to you Just know how to say goodbye Have you actually got a driver's license? I don't think so Go back where you came from Learn this way here Go back where you came from I'm not going to say no 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 Is that what you say? I'm not going to say no Exactly Aquilo Que elas imitam E a minha pergunta para iniciar o culto hoje Ou iniciar O que eu gostaria de falar hoje é Quais tem sido os exemplos Que nós temos dado Aos nossos filhos A palavra de hoje é Para sermos imitadores De Deus Para sermos imitadores de Deus Bom, nós vamos ver aqui que nós precisamos deixar várias coisas E temos que adotar outras coisas para as nossas vidas E a minha pergunta é Será que os nossos filhos têm sido nossos imitadores Porque nós somos imitadores de Deus? Será que os nossos filhos têm visto em nós A santidade que nós queremos que eles tenham? Porque geralmente é assim Nós queremos que eles sejam santos Mas nós não somos Né? Então, vamos começar Deixa eu virar isso aqui Está me atrapalhando um pouquinho Desculpa aí para quem está mais para cá um pouquinho Mas eu acho que pega em vocês ainda Pega, né? Pega Ok Então, vamos lá Então, nós vimos no final do capítulo 4 Né? De Efésios Que Paulo faz um apelo aos Efésios Da maneira Ou de como deve ser O novo estilo de vida Vocês lembram que lá nos primeiros três capítulos Paulo falou para eles Olha Vocês viviam dessa maneira Vocês antes eram pagãos Vocês antes não tinham Deus Vocês viviam sem Deus no mundo Vocês não conheciam o Evangelho de Cristo Jesus Mas hoje vocês conhecem Agora vocês foram transformados Agora vocês foram adotados à família de Deus Agora vocês são salvos, remidos Lavados pelo sangue do cordeiro Então, agora Deixem para trás Aquela vida de antes E agora vocês são nova criação Agora vocês são povo escolhido de Deus Agora vocês devem viver de acordo De acordo com a fé que você professa Fica claro no texto E não somente aqui Que nós acabamos de ler Mas em todas as cartas paulinas Que o crente no Senhor Jesus O verdadeiro convertido Ele deve abandonar as antigas práticas E deve adotar novas práticas Isso se chama conversão Devemos nos despir do velho homem E devemos nos revestir do novo homem Ou da nova mulher Então vamos ver Mais uma vez aqui rapidinho Acompanhar de novo a leitura Versos 1 e 2 Portanto Sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta e sacrifício De aroma Agradável A Deus Notem que o argumento de Paulo No verso 1 É um apelo A vivermos uma vida De santidade Imitadores De Deus Mas nós devemos ser imitadores De Deus Não Em sua majestade E poder Até porque isso é impossível Para o ser humano Ao contrário do que alguns Dizem por aí Nós não somos semideuses Ao contrário do que Alguns dizem por aí Nós não somos Pequenos deuses Andando pelas ruas Não, não somos Pelo contrário Somos grandes pecadores Andando pelas ruas É ao contrário Ok? Então É impossível Para o ser humano É impossível para nós Imitarmos a Deus Em sua majestade E poder E na sua essência Mas É perfeitamente Possível Para nós Imitarmos a Deus Em sua conduta Quando Ele se fez homem E viveu entre nós A conduta do nosso Senhor Jesus Em sua conduta É possível Assim Como os filhos Imitam os pais Devemos também Ser imitadores De Deus Diz o texto Assim como os filhos Imitam os pais Nós devemos ser Imitadores de Deus A palavra imitar Vem do grego Mimiomai Onde também tem origem A palavra Mímica Mímica Veja Quando nós gostamos De uma pessoa Que Que tem determinada Influência O que nós fazemos? Nós imitamos Nós imitamos Quando você gosta De um pastor Você acha que é bom Você imita ele De certa forma Você começa a ouvi-lo De repente você começa Até a falar algumas coisas Que ele fala E eu não estou aqui Falando isso De maneira Pejorativa Não Que bom Ouça mesmo Ouça um pastor bom Um pastor que prega A palavra de Deus E imite ele Isso é bom Quando nós vemos Um atleta Que nós gostamos Nós queremos imitar Hoje tem A rede social Tudo que os caras fazem Os meninos querem fazer Não é? Então hoje está na moda O tal do sim Todo mundo faz sim Sim Né Diego? Todo mundo faz O menino lá fez Aí o Cristiano Ronaldo Foi fazer Aí pronto O mundo inteiro O mundo inteiro Quer fazer Sim Né? Pois é Está vendo? Isso é uma maneira De imitar Isso é uma maneira De imitar Né? Então Quando nós Vemos essas coisas E é tão fácil Para nós Imitarmos Por que não Imitarmos Ao nosso Deus? Por que não Imitarmos O que diz A palavra? Por que não Olharmos para a palavra? Por que não Olharmos para a vida Do nosso mestre? Para a vida Do nosso Senhor Que se entregou Por nós E falarmos assim Olha Eu preciso ser imitador Desse Jesus Porque primeiro Eu sou salvo por ele Sou lavado Sou remido Sou filho E sou chamado Discípulo Discípulo é o que mesmo Você faz O que o discípulo faz? Ele segue Mas tem mais uma coisinha Exato Ele imita o seu mestre O discípulo imita o seu mestre Né? Então Nós precisamos pensar assim Assim deve ser A nossa vida de santidade Imitando a Deus Como? Primeiro Ele diz aqui Vivam Em amor Vivam Em amor E existe ainda Um padrão Como Cristo Nos amou E se entregou Por nós Assim como Cristo Nos amou E se entregou Por nós Assim é que devemos amar Cristo nos amou E se sacrificou Por nós E nós? Será que estamos Dispostos A nos sacrificar Pelos outros? Será que estamos Nós dispostos A amar Independente Do que vem em troca? Porque hoje Nós vivemos Numa sociedade De trocas Né? Eu te dou E você me dá Eu faço para você Mas você tem que fazer Para mim E a gente Vai vivendo assim E se torna Uma coisa Muito comum Né? Tem Essa base de troca Até entre marido e mulher Até entre marido e mulher Existe isso Na vida conjugal O que é pior Olha Se você não lavar a louça Não tem Não tem Parque É Parquinho fechado Né? É A gente brinca Mas é sério Existe esse tipo De barganha Entre os casais Olha Se você não fizer Eu também não faço E aí Aí tem também O outro lado O marido também apela Eu vou até fazer Eu vou até consertar A porta que está quebrada Mas É E existe esse tipo De barganha Em todo canto Gente Em todo canto E nós fazemos isso Inclusive com Deus Nós fazemos barganha Inclusive com Deus Nós falamos Olha Senhor Faça para mim Porque daí então E somente então Eu passaria a te servir De verdade Né? É troca A Marisa está escutando A Marisa está prestando Até estar no sermão pastor Amém Amém Né? Então E essa base de troca Ela não é saudável Ela não é saudável Na vida familiar Não é saudável No trabalho Não é saudável Nas amizades E ela não é saudável Principalmente com Deus Ela não é saudável E nunca vai ser Ok? E isso Não quer dizer Que nós Não possamos receber As coisas Que as pessoas Querem nos oferecer Não é isso que eu estou dizendo Tá? Se de repente Olha Irmão Você me abençoou Um dia Eu gostaria de te abençoar Aqui também Beleza Ok? Sem problema O que eu estou dizendo É que nós não podemos fazer Querendo algo em troca Nós não podemos fazer Agradar Ou Abençoar alguém Já querendo Exigindo Que nós recebamos A mesma coisa Se não melhor Ok? Então precisamos Prestar atenção nisso Cristo nos amou E se sacrificou Sacrifício Então nós precisamos Também nos sacrificar E o que que envolve Esse nos sacrificar Em favor do outro Talvez deixar de lado Os meus prazeres Muitas vezes Talvez deixar de lado O meu conforto Talvez deixar de lado O que eu gosto Ou o que eu quero Talvez deixar de lado A minha língua Que as vezes fala demais Talvez deixar de lado Várias coisas É em favor Do outro E isso Desculpe Não pode parar por aí Isso não pode parar por aí Diz também Que Jesus não só Se entregou por nós Mas Jesus Nos Perdoou E ele ensinou Se eu não estou enganado Ele ensinou uma oração Que ensina muito A respeito disso Não foi? Qual foi a oração Que ele nos ensinou Que diz a respeito De perdão? Senhor Perdoe os meus pecados Assim como eu perdoo A quem me ofende Olha só isso Será que realmente Eu perdoo? Será que eu peço Só perdão Mas não perdoo? Eu quero só ser perdoado Mas não quero perdoar? Será que é uma via De mão dupla? O pastor Wilson Porte Jr Um amigo querido E já veio aqui Inclusive Alguns anos atrás Ele escreveu um livro Chamado Unidos pela Cruz E diz Pelo menos um trechinho Do livro a respeito disso Diz o seguinte A maior prova De que experimentamos Da graça e da bondade De Deus É que começamos A agir E influenciar Outros A origem do modo Caridoso E amoroso O amor Nunca deve ser comprometido Pela sinceridade Mas a sinceridade Deve ser comprometida E embevecida Com o amor E aí ele cita 1 João 4,8 Aquele que não ama Não conhece A Deus Pois Deus É Amor E aí Paulo Segue adiante E nós também Verso 3 Entre vocês Não deve haver Nem sequer Menção de imoralidade Sexual Como também De nenhuma espécie De impureza De cobiça Pois essas coisas Não são próprias Para os santos O texto ainda sugere Irmãos Que não é suficiente Amar Mas precisamos também Andar em amor Isso implica Em buscar santidade Em nossas condutas E relacionamentos Existem alguns tipos De comportamentos Irmãos Que não deveriam Nem passar Pelas nossas cabeças Mas o pior É que eles Não só passam Pelas nossas cabeças Mas nós também Os executamos Além de passar Pelas nossas cabeças Nós vamos lá E fazemos O que passa Pela nossa cabeça Imoralidade sexual Impureza Cobiça Como eu tenho dito Toda semana A carta aos Efésios É tão atual Quanto o jornal da manhã Ela é tão atual Quanto o jornal Que saiu essa manhã A imoralidade sexual Homossexualismo Infidelidade conjugal Lascivia Cobiça Estiveram impregnados Ou estavam impregnados Na igreja dos Efésios Esse é um mal Que precisa ser combatido Na igreja Ainda Ou Principalmente Hoje Porque se vocês Olharem por aí Os escândalos Que tem sido Noticiados Envolvendo pastores Líderes Líderes De ministério De louvor Líderes Da igreja Pessoas Que são consideradas Idôneas De repente Você fica sabendo Que Infelizmente Essas pessoas Caíram E justamente Nessas áreas aqui Que nós estamos falando É difícil Acontece Mas tem sido difícil Algum relato De essas pessoas Que caíram por corrupção Porque roubou dinheiro Ou coisa parecida Mas na área sexual É dez para um A cada dez que cai Um foi por corrupção Os outros nove Foram por causa Da imoralidade Então nós precisamos Tomar cuidado com isso Então lembra Que os Efésios Eles viviam Em adoração Da deusa Diana Na cidade de Éfeso Existe lá Ainda hoje As ruínas desse templo Inclusive Do templo Da deusa Diana Eles viviam Em adoração Com essa deusa Essa deusa Ela é a deusa Da fertilidade Para eles Ou era Ela era a deusa Da fertilidade E tudo mais Que envolvia O sexo Lembre-se Que na cidade de Éfeso Que era uma cidade portuária Nós falamos lá no começo Lá no capítulo 1 Era uma cidade portuária Era uma cidade muito Era uma cidade grande Era uma cidade onde Muita gente passava Então a gente entrava E saia assim como Corinto Existiam ali Prostitutas cultuais Os homens Se deitavam Com essas mulheres Em adoração A essa deusa Diana Esses homens Algumas dessas prostitutas Talvez São os convertidos Que hoje estão Na igreja de Éfeso E Paulo está dizendo Para eles Está dizendo Para nós Que uma vez Vivíamos também Nesse tipo de vida E hoje Graças a Deus Somos salvos Estamos dentro Da igreja de Cristo E ele dizia para eles Disse para eles E disse para nós Essas coisas Não podem mais Fazer parte da vida De vocês Não devem Ao que se entende Do texto irmãos Para Paulo Está escrevendo isso É porque essas coisas Estavam acontecendo Dentro da igreja Tanto que nós vimos Lá em Coríntios Lembra quando nós estudamos O que estava acontecendo Dentro da igreja De um certo rapaz Lá Que estava se deitando Com a mulher Do seu pai Que não era Sua mãe E os irmãos Batendo palma Para aquilo E Paulo diz Esse rapaz Tem que ser expulso Ele tem que ser Tirado fora E vocês estão Batendo palma Para ele E Paulo volta A falar Sobre esse assunto Aqui Paulo diz Que essas coisas Devem ser Deixadas para trás E ele vai Para o verso 4 Não haja Obscenidade Nem conversas Tolas Nem graceiros Imorais Que são Inconvenientes Mas ao invés disso Ações de graças Irmãos Presta atenção Se você quer ser popular Qualquer meio Que você tiver Faz um curso Faz um curso de stand-up Faz um curso de stand-up Põe um nariz Vermelho Põe uma bola Vermelha No nariz Você vai ser popular Vai contar piada Vai fazer gracejo Vai falar bobeira Você vai ser popular Em qualquer lugar Que você for Agora Você quer ser recriminado Você quer ser excluído Começa A agir Como Paulo Está falando Ao invés De imoralidade Ao invés De gracejos Imorais Começa A dar graças A Deus Por tudo Que tem acontecido Na sua vida Começa A dar ações De graças Para você ver Uma coisa Você vai ser excluído Você vai ser totalmente excluído E quando Paulo Diz aqui Que nós devemos Falar com ações De graças Paulo não está falando Que você deve Você tem que falar Crentês Sabe o que é Falar crenteis? Misericórdia Sangue de Jesus Tem poder Glória a Deus Isso é falar crenteis E hoje está na moda Falar crenteis Não está? Hoje está na moda Falar crenteis Mas não é disso Que Paulo está dizendo A verdade É que A orientação Aqui Era para que Deixemos de lado As conversas Tolas Sem sentido Os palavrões As piadas Imorais E assim por diante Devemos deixar Essas coisas de lado Ao invés disso Da nossa boca Devem sair Ações De graças E as pessoas Não estão Dispostas Nem a fazer E nem a ouvir Acerca disso Mas o foco aqui Não é sermos imitadores De homens É? O foco aqui É sermos imitadores De Deus Sermos imitadores De Deus Verso 5 Porque vocês Podem estar Certos disso Nenhum imoral Ou impuro Ou ganancioso Que é idólatra Tem herança No reino de Cristo E de Deus Paulo começa No verso 1 Dizendo que devemos Ser imitadores De Deus Porque somos Filhos Amados Porque o nosso Padrão de vida Deve ser baseado Na vida do homem Perfeito Certo? Quem foi o homem Perfeito? Cristo Nosso Senhor O argumento agora Fica ainda mais sério Por quê? Porque ele fala Olha O padrão Para vocês É o nosso Senhor Mas agora O padrão Agora o padrão Fica ainda mais sério Porque além dele dizer Que o padrão É o nosso Senhor Ele diz Que aqueles Que não fizerem isso Aqueles que não se arrependerem Continuarem vivendo Dessa maneira Vão ser Julgados E serão excluídos E serão excluídos Nós precisamos Deixar essas coisas Para trás Irmãos Em Cristo Somos Nascidos de novo E habitados Pelo Espírito Santo Amém? Em Cristo Somos nova criação Amém? Em Cristo Você é mais que vencedor? Somos mais que vencedores Amém? Que sentido? Vencemos o quê? Vencemos o pecado Nós vencemos a carne Nós vencemos Aquilo que nos agrada Porque nós queremos mesmo É buscar aquilo que nos agrada Mas nós vencemos Essas coisas Portanto Essas práticas pecaminosas Não são compatíveis Com a vida Do crente Dizendo isso Eu não quero dizer Que você não vai pecar mais Que eu não vou pecar mais Porque talvez Talvez a sua fraqueza Não seja a minha E talvez a nossa fraqueza Talvez a fraqueza de alguns Não seja nem nessa área Seja em outra área Não é isso que eu estou dizendo O que a palavra Inclusive não é isso que Paulo Está dizendo Ok? Paulo não está dizendo Que você não vai pecar mais Paulo não está dizendo Olha A partir de hoje Você tem que ser um homem Uma mulher perfeita Não Não é isso que ele está dizendo Até porque nós não vamos conseguir ser Ele está dizendo Que nós devemos buscar santidade Devemos buscar Sermos imitadores do nosso mestre Devemos buscar essas coisas Ok? Então O que Paulo está dizendo E o que eu estou querendo dizer É que Precisa existir Arrependimento E abandono do pecado Não basta se arrepender E amanhã fazer de novo Não basta se arrepender E daqui uma semana Fazer de novo Tem que arrepender E tem que abandonar É isso que a palavra de Deus diz Precisa se arrepender E precisa se abandonar Aquele que se diz crente E não se arrepende do pecado E continua vivendo em pecado E continua repetindo O mesmo pecado Eu sou crente Eu peço perdão Mas amanhã eu peco de novo E hoje eu pedi perdão E amanhã eu peco de novo E hoje eu peço perdão E amanhã eu peco de novo Esse Que se diz crente Pode ser chamado de tudo Menos de crente Menos de crente Irmãos A seriedade aqui Paulo chama a nossa atenção E a Bíblia chama a atenção O tempo todo Para a seriedade Do arrependimento Sabemos que Nós nada Absolutamente nada Podemos fazer Para merecer nada de Deus Amém? Sabemos disso Mas existe responsabilidade Depois que você recebeu a graça Depois que você foi salvo Nós temos sim responsabilidades Temos sim responsabilidades Versos 6 e 7 Ninguém nos engane Com palavras tolas Pois é por causa Dessas coisas Que a ira de Deus Vem sobre os que vivem Na desobediência Portanto Não participem Com eles Dessas coisas Existem muitos Falsos mestres Por aí E muitos deles São muito inteligentes E persuasivos É como eu disse Algumas semanas atrás As pessoas acham Que o falso mestre Que o anticristo Que os Enviados de Satanás Eles vão chegar Com seus olhos fumegantes Com um tridente na mão E com o rabo Balançando para o seu lado Não, não vai ser assim Eles vêm falando manso Bonitos Elegantes Persuasivos E muito inteligentes Muito inteligentes Eles são muito inteligentes E eles não dizem Muitas vezes Agora já tem alguns Que estão falando Mas muitas vezes Eles não dizem Que a Bíblia está errada O que eles dizem É que nós É que estamos Interpretando a Bíblia De maneira muito dura E sensacionalista Veja Não é bem assim Não olha Não é bem assim Que a Bíblia diz Está tudo bem Se você fizer É assim que eles fazem Afinal Deus é amor Não é verdade Está tudo bem Continue assim Continue assim Ele nos ama Ele nos ama E se Deus é amor Ele nos ama Tanto que entregou O seu filho Ele vai aceitar Tudo que vier de nós Tudo que nós fazemos Está tudo bem É assim que eles fazem Não existe arrependimento Existe um momento emocional Você chora hoje Peca depois Chora agora Peca depois Chora agora Peca depois E continua assim Está tudo bem Porque você é a obra-prima De Deus Nós somos a obra-prima De Deus Não é verdade? Se Jesus pudesse Ele pecaria por nós Alguns dizem Já ouviu isso? Eu já ouvi Se Jesus pudesse Ele pecaria Em nosso favor De tanto amor Como se fosse possível Jesus pecar A pessoa que diz isso A pessoa que repete isso É porque não conhece É Cristo E aqui não é um julgamento meu Mas é só o que diz a Bíblia Ok? Então esse não é Um ensinamento bíblico Como eu disse Nós não fazemos Ou não podemos Fazer nada Para merecer a graça de Deus Mas nós sabemos Muito bem Que depois que nós Recebemos essa graça Depois que nós somos Lavados Por esse sangue Tão precioso Nós temos sim Responsabilidade De viver de acordo Com a fé Que nós dizemos Que professamos E eu já disse E repito O maior problema Da igreja Não é Satanás Não é o diabo Não é os demônios Não é as cadeiras Não é o ventilador Não é o calor O maior problema Da igreja São os crentes Nós somos o problema É por isso que Quando você está Com um problema Aqui em Clifogo Você vai lá Para outra igreja Lá do outro lado De Londres E aí você vai achar O problema lá também Sabe por quê? Você foi para lá Você foi para lá Como dizia o pastor Jonathan Que era o pastor Aqui da igreja Antes de mim Olha Nós não somos perfeitos Se você quiser Procurar uma igreja perfeita Fique à vontade Vá Mas se você achar Não entra lá não Senão vai estragar tudo Não entra lá não Senão vai estragar tudo E é a mais pura verdade Irmãos A mais pura verdade Nós acabamos de ver No verso 6 Que ninguém Os engane Com palavras tolas Pois é por causa Dessas coisas Que a ira de Deus Vem sobre os que vivem Na desobediência Veja Palavras tolas Geram desobediência Você não precisa De palavra de afirmação Você precisa de evangelho Eu não preciso De palavra de afirmação Preciso de evangelho Nós não precisamos De alguém Batendo na nossa costinha Falando que você é bom Não Nós precisamos ser Exortados Pela palavra de Deus Só assim Nós vamos deixar o pecado Só assim Nós vamos arrepender E abandonar o pecado Porque enquanto Nós estivermos recebendo Tapinha nas costas Nós vamos continuar Pecando E caminhando a passos largos Para o inferno Paulo escrevendo Aos Colossenses Disse exatamente A mesma coisa A esse respeito Colossenses capítulo 2 Dos versos 4 a 8 Eu digo isso Para que ninguém Os engane Com argumentos Que só parecem Convenientes Convincentes Desculpe Porque embora Esteja fisicamente Longe de vocês Em espírito Estou presente E me alegro Em ver Como estão vivendo Em ordem E como está firme A fé que vocês têm Em Cristo Portanto Assim como vocês Receberam Cristo Jesus O Senhor Continue a viver nele Enraizados E edificados Nele Firmados na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão Tenham cuidado Para que ninguém Os escravize A filosofias Vãs e enganosas Que se fundamentam Nas tradições Humanas E nos princípios Elementares Deste mundo E não em Cristo Exatamente O que tem Acontecido Hoje As pessoas Estão sendo Escravizadas Por essas Filosofias Vãs E enganosas E pior Estão virando As costas Para Deus Estão virando As costas Para o Evangelho E Paulo Continua Versos Oito Agora Porque Outrora Vocês eram Trevas Mas agora São luz No Senhor Vivam como Filhos da luz Pois o fruto Da luz Consiste em toda Bondade Justiça E verdade E aprendam A discernir O que é Agradável Ao Senhor Não participem Das obras Infrutíferas Das trevas Antes Exponham-nas A luz Porque aquilo Que eles fazem Oculto Até mencionar É vergonhoso Mas tudo Que é exposto Pela luz Torna-se Visível Pois a luz Torna-se Visíveis Todas as coisas Já estudamos Juntos Também Acho que já tem Uns dois anos Que nós devemos Ser sal Da terra E luz Do mundo Lembram-se Se é Dispois Sal Da terra E luz Do mundo Quem foi Que disse isso? O nosso Senhor Jesus Ele disse Que nós devemos Ser sal Da terra E luz Do mundo Aqueles que andam Na luz São também luz Aqueles que andam Na luz Exalam Luz Certo? Correto? O que a luz faz? A luz Ela não só ilumina Mas ela Purifica Ela aponta A direção correta E é isso que devemos fazer Purificar Iluminar E apontar A direção correta Se somos luz E andamos Na luz Devemos também Produzir frutos Da luz Dizemos que somos luz Dizemos que andamos Na luz Mas produzimos frutos Das trevas É o que diz a palavra Se vocês estão dizendo Que são isso Mas estão vivendo Da maneira de antes Vocês não estão Produzindo frutos Da luz Correto? E quais são Esses frutos? Bondade Justiça E verdade Essas três Palavrinhas mágicas Fazem da nossa vida Ou um mar de rosas Ou um verdadeiro Inferno na terra Quão difícil é Viver em bondade Em justiça E em verdade Não é verdade? É verdade É fácil ser bom? É fácil ser bom? É fácil ser justo? É fácil dizer a verdade? Não é E se nós fizermos Essas três coisas De novo Adivinha o que vai acontecer Com a gente? Exclusão Cancela Cancela Bloqueia Não vale a pena Não é isso? Essas três palavrinhas aqui São de extrema importância Para a vida do crente O texto diz ainda Que Além de andarmos E darmos frutos da luz Devemos também Expor As trevas Não sermos cúmplices De coisas erradas Não encobrirmos Os pecados Nem nossos E nem dos outros Essas coisas Precisam estar As claras E quando eu digo Expor o pecado Não é sair por aí Expondo O pecado do irmão Ou da irmã Mas é expor para ele Para ela Dizer para ele Para ela Olha Você está em pecado Você está Errado Você está Em sentido Contrário Ao que diz A palavra de Deus Volte-se para Deus Se nós Somos realmente Verdadeiros amigos É isso que nós Fazemos Porque se nós Dizemos que amamos Se nós Dizemos que Andamos juntos Se nós Dizemos que Nós choramos juntos Que sorrimos juntos E vemos o nosso Irmão pecando Fazendo errado E deixamos ele Continuar ali Isso não é amor De maneira nenhuma Isso não é amor E aí Paulo então Completa Chamando a um Despertamento Espiritual Dizendo Verso 14 Por isso é que foi dito Desperta Ó tu que dormes Levanta-te Dentre os mortos E Cristo Resplandecerá Sobre ti Existe aqui Um chamamento Uma convocação Para sairmos Do estado De sonolência Espiritual Para sairmos Do estado De morte Para o estado De vida Assim vivíamos Antes de sermos Salvos em Cristo Mortos Espiritualmente Sonolentos Assim como Alguns de vocês Estão aqui hoje Sonolentos Mas aqui Eu consigo entender Está quente Vocês estão cansados Mas eu estou falando De sonolência Espiritual A física A gente até Entende Fiquem tranquilos Assim vivíamos Nós Antes de sermos Salvos Antes de sermos Libertos De tudo isso Antes Nós praticávamos Essas coisas Porque nós Éramos escravos Dessas coisas Você fazia Mesmo sem querer Eu fazia Mesmo sem querer Porque eu era Escravo Dessas coisas Mas agora Eu sou livre Em Cristo Jesus E eu sou livre Para não praticá-las Mais Porque eu não sou Mais escravo Do pecado Eu sou livre Em Cristo Você é livre Em Cristo Você não é mais escravo Do pecado Então você pode Resistir o pecado Eu posso Resistir o pecado Nós podemos Resistir o pecado Nós podemos Dizer não Para ele Antes não conseguimos Hoje nós conseguimos Hoje nós conseguimos Isso é conversão Acordamos De um profundo Sono espiritual E somos Ressurretos Com Cristo Olha que coisa linda Somos Ressurretos Com Cristo Uma vez Estávamos mortos Hoje Estamos Vivos com Ele E o clamor Aqui não é somente Para aqueles Que estão dentro Da igreja Mas o clamor Também é para aqueles Que estão fora Desperta Ó Tu que dormes Porque assim Que vivem Os que estão Longe de Cristo É em profundo Sono Espiritual E talvez O dia que Acordarem Seja tarde demais Seja tarde demais Cabe a nós Então Crentes no Senhor Cabe a nós Vivemos de maneira Digna do Senhor Sermos luz Darmos testemunho Sermos imitadores De Deus Para proclamar O Evangelho Para esses perdidos Lá fora Cabe a nós Como entenderão Se não há Ninguém Que explique Lembra-se disso Quem foi que disse isso Como eu vou entender Se não tem ninguém Para me explicar Nós falamos sobre isso Né Não Quem disse foi o Onuco Né O Onuco Estava lendo Isaías Filipe chega Diz Você está lendo o que Estou lendo Isaías Você entende O que você está lendo Não Como é que eu vou entender Se ninguém me explica Filipe então Explicou Falou do Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Sabe esse Messias aqui Que Isaías está falando É Jesus É esse Jesus E agora Você crê Creio E agora Qual o próximo passo Ser batizado Ué O que me impede Nada Vamos embora Batizar O que tem te impedido O que tem me impedido Pelo amor de Deus O homem parou ali Tudo que ele estava fazendo Falou ok Eu já criei E agora Batiza Vamos batizar Onde Tem ali um pouco d'água Vamos lá Batiza Ele creu E obedeceu Na hora Na hora Então Irmãos Amor não Amor é você só Então Irmãos Existe aqui um clamor Também Para que nós possamos Pregar o Evangelho Para que haja um despertamento Um despertamento De salvação Somente Cristo Pode realizar isso Irmãos A luz Ela encobre E dá fim Às trevas Veja Segundo a física Não existe escuridão O que existe É a ausência de luz Assim Como teologicamente falando Que muitos Tentam indagar Que Ah Se Deus é amor Se Deus é bom Por que existe o mal? Não existe o mal Existe a ausência De Deus Porque existe a ausência De Deus Por isso existe o mal Ah Então Deus criou o mal Não Deus não criou o mal O que existe É maldade Maldade É a ausência De Deus Assim como não existe Trevas Existe a ausência De luz Então só Cristo Pode fazer isso Só Cristo Dá fim Às trevas Porque onde Cristo está Existe ali Luz E onde está Um imitador De Deus Existe ali Luz Sem Cristo Nós vivemos Uma vida De fantasias E sonhos Melhor que a Disney Melhor que a Disney Nós fazemos O que nós queremos Nós fantasiamos Aquilo que nós Gostaríamos de ter Melhor Muito melhor que a Disney Não é? Muito melhor Então Sem Cristo Nós vivemos Essa vida De fantasias De sonhos Que na verdade Não fazem sentido Nenhum Por que? Porque nós vivemos Em busca De paz interior Constante E de felicidade Você quer paz interior? Procure a Cristo Ele te dá paz interior Porque ele vai te dar O senso de pertencimento Que você tanto procura Ele vai virar Para mim Para você Aliás Para mim ele já fez Ele virou para mim E falou assim Agora Eu sou seu E você é meu Você me pertence Você é filho meu Você é meu filho Assim como ele fez Para vocês Isso é senso De pertencimento Isso é paz interior Felicidade Irmão Eu já falei para vocês E repito Você tem que querer Uma das duas coisas Ou ser crente Ou ser feliz As duas coisas Não dá São incompatíveis Felicidade Essa que o mundo Nos mostra Tem gente Tem gente que só é feliz Se tiver um iate Né Pois é Alguém aqui tem iate Então vocês são todos infelizes Não é Tem gente que só é feliz Se tiver uma casa De dez quartos Pelo contrário Aqui tem gente Que mora numa casa Com dez pessoas E só mora num quarto Não é Então vocês são os infelizes Nós já moramos com treze Né amor Já moramos com treze Né Então essas duas coisas São incompatíveis Porque essa felicidade Que o mundo oferece Não é a felicidade Que nós enxergamos em Cristo Porque Cristo Ele satisfaz Essas coisas em nós E eu Não me entendo mal Eu não estou dizendo Que você não pode Acear por uma viagem legal Eu não estou dizendo Que você não pode ter Um carro legal Que você pode ter Uma casa legal Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo É que a sua felicidade A felicidade Não pode estar baseada Nessas coisas Porque se tiver Você vai ser um frustrado Da vida Nada Nada vai satisfazer Eu e a Neuza mesmo Voltamos de férias No outro dia Está falando Ai eu queria férias de novo Por quê? Está cansado das férias Estou precisando de férias Das férias agora Né? Eu a mesma coisa Eu falei para a Neuza Eu falei para a Neuza Bem vinda Neuza Ela falou Pastor Eu até vim Mas não queria não Falei bobinha Bem vindo ao time Né? Porque a gente gosta mesmo Mas é bom É bom Claro que é bom É ótimo Mas se a nossa Se a nossa felicidade Estiver baseada nisso Nós vamos ser infelizes Pode tirar férias O ano inteiro Não pode estar nessas coisas O clamor Para o despertamento espiritual Irmãos Deve ser também constante Em nossas vidas Na vida do crente Por isso que muita gente Está adormecida Na igreja Por esperarem Que os outros Façam algo A respeito Dos seus pecados Enquanto que eu Não faço nada A respeito do meu Eu quero que você Faça algo A respeito do seu Mas eu não faço Nada a respeito do meu Isso É sono espiritual Isso é Chamando atenção Para o que o Senhor Jesus diz Em Mateus Capítulo 7 Verso 3 Por que você repara No cisco Que está no olho Do seu irmão E não se dá conta Da viga Que está No seu próprio olho Como você pode dizer Ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco Do seu olho Quando há uma viga No seu Hipócrita Tire primeiro A viga do seu olho Então você verá Claramente Para tirar o cisco Do olho do seu irmão Mateus 7 De 3 a 5 Exatamente isso É por isso E é por isso também Que nós damos razão Ao nosso pecado Sabe porquê Que eu peco Pastor Kleber Sabe porquê Que eu peco Porque o irmão Ele está fazendo Assim, assim, assim Então porquê Que eu não posso Sabe porquê Que eu estou traindo Meu marido Porque a irmã Não vou nem apontar Para a camiseta Agora Porque a irmã Trai também Qual o problema Então eu encubro O meu pecado Apontando o pecado Do outro Ah, mas o meu filho Não, mas o filho Do fulano É muito pior Que o meu Então eu deixo O meu fazer O que ele quer De novo É a transferência De culpa Lembra que nós falamos Algum tempo atrás Transferência de culpa Eu transfiro a culpa Como diz o Alisson Que eu gosto de brincar O Alisson diz A culpa é minha Coloca em quem eu quiser Né A culpa é sempre Dos outros Então essa transferência De responsabilidade Transferência de culpa Não Nós precisamos Olhar para dentro Precisamos olhar para dentro Já diz alguém Algum sábio Disse uma vez Que enquanto você Está apontando um Tem três Apontando para você De volta Três Apontando para você De volta Então irmãos O que eu estou Querendo dizer aqui É que precisa existir Esse despertamento espiritual Na vida Da igreja E o que eu estou Dizendo aqui também Que não deve Não é que a gente Tem que sair Por aí Bancando um santarrão Mas nós precisamos Ter um andar Um caminhar santo Religiosidade É diferente De santidade Tanto que religiosidade O Senhor Jesus Mesmo O que ele fez? Repudiou Exatamente Ele repudiou Os religiosos Mas aquele Que colocou O rosto no chão Colocou o rosto em pó E clamou Pelo perdão dele Adivinha o que aconteceu? Esse foi perdoado Esse foi perdoado Esse foi salvo Então Não é para aqui O chamamento aqui Não é para viver Uma vida de religiosidade O chamamento aqui É para viver Uma vida santa Separada E espero que Nós possamos Em nome de Jesus Juntos Como igreja Um apoiando o outro Um ajudando o outro Um dando a mão para o outro Nós possamos crescer nisso Porque esse é o intuito da igreja O intuito da igreja é Pregar o evangelho para os perdidos E o intuito da igreja É crescer junto Porque nós estamos ligados Nós somos parte de um corpo Um ajudando o outro Ligados Naquele que é o cabeça Que é o nosso Senhor Jesus Que Ele nos abençoe Nos guarde Nos capacite E continue trabalhando Nas nossas vidas Que amanhã Nós vamos pecar de novo Aliás Hoje ainda pecaremos Né Hoje ainda Mas que nós possamos ter Esse discernimento do pecado Algumas coisas Veja Não é que Pecado é pecado E ponto final Mas algumas coisas A Bíblia Ou seja O Senhor Não tolera de maneira nenhuma Nós precisamos estar atentos A essas coisas Então que Ele nos capacite É viver uma vida Santa Digna Que possamos levar a luz Para onde quer que andemos Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé?